E aí rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar testando o Skywars do Mush, servidor brasileiro Vamos ver se é maneirão de jogar aqui, vamos ver se é lisinho Quero ver se eu consigo encaixar uns combos legais, já que eu vou estar com um ping bem baixo aqui né Fico geralmente a 10 de ping aqui no Mush, então vai ser um vídeo bem da hora Deixa seu like aí se você ainda não deixou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito E comenta alguma ideia de vídeo aí pra me ajudar, beleza? Entra no Discord do canal também, tá aí no comentário fixado Tamo junto e agora bora pro vídeo Beleza rapaziada, agora então pra primeira partida aqui no Mush E na real que eu já tava jogando aqui, tava dando uma aquecida aqui já no PVP né Fiquei nos meus últimos vídeos, pelo amor de Deus véi, tava vergonhoso eu jogando Skywars Não, ele pegou a espada Ele pegou a espada, mas pelo menos eu tenho maçã Maçã aqui é mais difícil de encontrar do que armadura, espada e tal Esse cara vai vir atrás de mim mesmo, o cara ele gostou de mim eu acho Tá Beleza GG, joguei ele pra fora, nice Caraca velho, o maluco ficou me seguindo ali igual um maluco O maluco ficou igual um maluco, maluco Beleza, aqui é só Enganchar os dois Ah, vou deixar eles se matarem ali véi Porque eu não tô com uns perkzinhos, tá ligado? Eu não tenho habilidade, então Se eu matar um cara eu não vou ganhar força Não adianta eu tentar ruxar igual um maluco Porque se eu matar um cara não vai fazer diferença, tá ligado? Então eu vou tentar jogar um pouquinho mais safe, sei lá Eu tive que vir atrás desse cara, velho Olha isso, mano É muito fácil combar com bolinha de neve aqui, velho Aqui é lisinho, velho Não tem, mano É muito É muito fácil de jogar no mushy, velho É só jogar bolinha de neve Houve bolinha de neve aos itens mais roubados daqui Aí obviamente, né, se você pegar uma enderpeel e uma maçã Você tá feito Mas, velho, só com bolinha de neve já dá pra fazer muita coisa, velho Olha o cara ali, todo, todo Ele até que não tá tão fraco, mano Ele até que não tá tão fraco Tá com 20 de vida Tá, vou deixar ele bem pra cima, não tem o que fazer, né Ih, já veio, maluco Uh, GG, mano Joguei a enderpeel da vitória Nossa senhora, eu vou espirrar, velho Eu preciso espirrar, mano Quer ver que eu vou espirrar no meio do PVP, velho? Mano, eu não tô... Eu esqueci de falar, tá ligado? Porque eu fiquei com vontade de espirrar, mas calma, calma A gente tá bem, eu tô bem Isso daqui eu ainda vou ganhar Isso daqui eu ainda vou ganhar E ainda vou fazer mais várias kills aqui Peraí Ah, não, o cara aqui fez... O cara aqui roubou minha kill Essa dali já era minha, velho Essa dali já era minha Não sei por que esse cara apareceu Tô com bastante poção de speed E minha vontade de espirrar passou Ou seja, é minha essa daqui Mano, os caras tão brigando lá ainda, velho Ó, rapaziada Ó, rapaziada O PVP já foi, mano O PVP já acabou, velho Meu Deus Esse cara tá muito atrasado Tá, vamos lá Lembrando que eu tô jogando sem os perks Sem as habilidades e tal Então, tipo, nem que eu queira Eu posso jogar tão rushando assim Porque eu não fico com força Eu não fico com nada Quando eu mato alguém Então não tem muito o que eu posso fazer Tá ligado? O bagulho pra mim aqui Eu já vi que ia jogar safe E tentar depois farmar os coins aqui Pra ver se eu consigo comprar alguma habilidade Sei lá Mano, o cara caiu sozinho, velho Tava cheio de item aquele maluco Esse aqui também tava Mano, o problema é que eu não tenho vida Esse é sempre o problema pra mim aqui Nesse servidor, velho Eu nunca tenho maçã Tá, eu tô vivo Tá tudo bem Um minuto e meio pra regenerar os baús Dá tempo ainda de fazer uma brincadeirinha Tá, um cara caiu sozinho Só tem aquele maluco, velho O problema é que eu tenho certeza Que esse cara tá mais forte que eu É uma besta enjaulada Minha speed acabou Nice Belo momento Mano, essa bolinha foi muito linda, velho GG Vambora Tô falando, velho A bolinha de neve é o item mais roubado desse jogo Tá, beleza Esse cara que pegou todo o meio Matei Nice Mano, o cara tava muito bem, velho GG Matei o cara certo Ih, olha lá Doidão esse daqui Beleza Matei Deixa eu jogar uma rejinha aqui, mano Vou focar esse gurizão Ui Morreu de queda Quedinha por mim Que isso, mano Fake apelão Tá, beleza Tem aquele cara ali, mas acho que ele não tá muito bem Eu queria prender ele aqui Não deu Nossa Será que eu consigo, mano? Oh yeah Que maluco estranho O que ele tava fazendo aqui em cima? O que ele tá caçando? Mano, eu tô curtindo jogar aqui no Mush, velho Aqui é bem lisinho Dá pra jogar bem tranquilo Dá pra combar bastante Mas recentemente lançou também a temporada nova de Sky Wars lá do Hypixel E aí eu não sei onde é que eu vou jogar, rapaziada Comentem aí também o que vocês acham, velho Que servidor vale mais a pena eu focar, mano Eu sei que não vai ter competitivo nem nada, né Eles tiraram o ranqueado lá do Sky Wars Mas sei lá, é um minigame que eu gosto de jogar, tá ligado? Uh, esse daí foi clean, hein Ele não caiu O cara não caiu mesmo Safado, pilantra Hum, esse daqui tá pego, hein É, amigão, não foi hoje Não foi hoje, cara Não foi hoje Ainda dei uma brincadinha ali com ele Ih, esse daqui já tá assustado Esse daqui Vou deixar morrer na... No fogo Nossa Nossa, muita desatenção, família É muita desatenção, família Que isso, família Esse cara tá desatento Não é possível É um ninja É um ninja Tum, 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 tum Não, acabou mais bolinha Acabou mais bolinha Não, eu tenho um ovo Eu tenho um ovo Vai correr não, vai correr não Vai correr não Vai correr não Mano, é muito bom jogar aqui, velho Que isso, cara Tô jogando com meu teclado Tudo torto aqui na mesa Tô todo de lado aqui E ainda tô jogando bem até Quer dizer, bem eu não tô jogando, né Mas a rapaziada aqui Não sei, velho Parece que os caras jogam Meio despreocupado com a vida Beleza Mano, os caras não vêm, velho Só porque eu tô jogando um monte de bolinha de neve certeiras Só porque eu sou o tiro certo Não Ah, você quer time no Skyward? Você tá louco? O cara quer ser banido, né? Ele veio aqui todo defendendo pra mim Vai, time, time, time Ai, que fofinho Beleza, eu contra o Jonathan's Jonathan's Craft Venha, Jonathan's Oh, oh não Ele tá com espada de fogo, rapaziada Isso vai ser uma batalha tensa e terrível Mortífera Não caia não, hein Não caia não, hein Olha que se tu cair nessa eu vou te zoar, hein Oh, oh Oh, que eu vou te zoar, hein Vou te zoar no YouTube, hein Ah, ele não quer brincar Ele não quer brincar Oh Oh, como ele constrói, mano Cê é louco Certeza que esse cara é pro player Dá loud Que isso? Tá vivo ainda Esse cara é um monstro Uma lenda do PVP Deu ruim Ele caiu sozinho Você tá zoando O cara jogou até agora pra isso, mano Beleza, rapaziada Acho que essa daqui vai ser a última, mano Não sei quantos que eu gravei aí Perdi no tempo Beleza O cara try hard Quase me matou Só não tenho vida, né, mano De resto eu tô bem até Mano, eu peguei uma calça só, velho Nesse meio Que bosta O cara ainda tá me dando flechada, mano Esse cara é muito try hard, velho O cara da flechada caiu sozinho Mano, eu só tenho uma speed, velho A minha arma vai ser a minha velocidade Também não tenho mais muito a oferecer, tá ligado? Tá, esse cara aqui matou o VIP Tá com 18 de vida, eu tô com 12, mano Nossa O maluco tá com uma pá, velho Nossa, ganhei do maluco, velho Ganhei, GG, pô Bom, é isso Espero que vocês tenham curtido Acho que ficou bem legal aí o vídeo Deixa o seu like Tamo junto Valeu Até o próximo vídeo E falou Tchau 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 Tchau